Entra, vem pro chique, vem pra roda, entra nessa nova moda, quero ver tu requebrar Chega, vem mexendo a cinturinha, rebolando essa bundinha, quero ver você dançar Esse som é chique, é verdadeiro, é só nós dois nesse terreiro, quero ver você me amar Nosso amor é chique, não se acanha, é assim uma façanha, vem menina me assanhar Esse é o som é chique, é nós dois, é pra valer, chega minha amiga, o chique é dança de prazer Esse é o som é chique, é nós dois, é pra valer, chega minha nega, o chique é dança de prazer Esse som é chique, é nós dois, é pra valer, chega minha nega, o chique é dança de prazer Esse som é chique, é nós dois, é pra valer, chega minha nega, o chique é dança de prazer Esse som é chique, é pra valer, chega minha nega, o chique é dança de prazer